Com certeza você já escutou que circuitos de iluminação e tomadas tem que ser separados dentro da instalação predial, residencial, comercial e assim por diante. Não é verdade? Por diversos fatores, diversos motivos. E na NBR 5410 você tem a clareza sobre quais são os fatores que influenciam para que isso seja necessário. No vídeo de hoje eu vou colocar aqui para você um dos pontos da norma NBR 5410 que fala efetivamente sobre a separação de circuitos de iluminação e tomada. Então acompanha aí. Você que está assistindo a nossa transmissão é o principal responsável pela instrução do seu cliente, do seu supervisor, do seu encarregado, do ambiente onde você está interagindo com a instalação de modo que você alerte a necessidade de realização correta da instalação como um todo. Está certo? Então, às vezes, até mesmo o fato de você mostrar esse tipo de conhecimento, lembra a primeira frase que a gente falou no começo da nossa aula? Mostrar esse conhecimento vai gerar um reconhecimento em função da sua expertise, da sua sabedoria e assim por diante. Vamos para o nosso próximo item da norma. E agora nós vamos falar do item 4.2.5.5. Deixa eu pegar aqui, start. Está aqui, olha. Vamos para o artigo 4.2.5.5, que fala de circuitos terminais na instalação, segundo a NBR 5410. E ele fala o seguinte, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam, ou seja, os circuitos, eu saí do meu quadro de disjuntores ali e eu tenho um circuito que está sendo protegido por um disjuntor específico ali, 15 amperes, 10 amperes, sei lá, um disjuntor de um circuito X. Eu preciso ter os circuitos individualizados, dependendo, não, em função da utilização dele. Então, eu tenho ali um sistema de iluminação, uma tomada de uso geral, uma tomada de uso específico, várias de uso geral, não sei. Depende do cálculo e da necessidade que você fez ali daquele ambiente, daquele local. Mas eu preciso ter um sistema individualizado. Eu tenho que ter os nossos circuitos individualizados. Eu acho que isso aí é claro para todo mundo. Tudo bem? E, continuando aqui, em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e pontos de tomada. Vamos traduzir isso aí, pessoal. Ele está dizendo o seguinte. Em particular, devem ser previstos o quê? Uma separação de tomadas e iluminação. Então, quando você for questionado pelo seu cliente, pelo seu chefe, supervisor, encarregado, líder, por quem for. Ah, mas onde é que está dizendo que eu tenho que separar os circuitos em disjuntores diferentes? Isso só vai me dar mais custo. Isso vai fazer com que eu tenha que comprar mais disjuntores e assim por diante. É na nossa norma, na NBR 4410, no parágrafo 4.2.5.5. Tudo bem? E você tem isso aí. Nota. Anota ali. Para locais de habitação, ver também 953. Nós vamos passar pelo 953 mais adiante aqui. Tá certo? Então, pessoal, por enquanto aí, está tranquilo? Sim ou não? Dá um sim ou não aí. E aí, gostou? Na verdade, existem outros fatores que fazem com que seja necessário essa separação de circuitos tomados e iluminação, mas hoje eu quis colocar somente esse que é bem importante. No material que a gente tem aqui para download, aquele e-book, se você não viu o vídeo anterior, é um e-book que fala sobre os 12 pontos necessários que você precisa conhecer sobre iluminação que nós temos na NBR 5410 e está para download aqui gratuito para você. Então, é só clicar no link que está em algum lugar desse vídeo aqui, provavelmente na descrição do vídeo, e você vai conseguir baixar esse material gratuitamente. Tudo bem? Agora, tem um detalhe também. Se você está aqui no nosso vídeo e você gostou desse nosso conteúdo, dá um curtir aqui e também se inscreve no nosso canal. E também, obviamente, deixa um comentário sobre o que você gostaria de ver nos nossos próximos vídeos e o que você tem de dúvidas sobre esse assunto que nós falamos hoje. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.